Boas, boas galera! Quem acabou de passar Vila Formoso sou eu Já em terras portuguesas, estou aqui na área de serviço da BP Na A25, em direção a guarda Adivinhem quem vai tomar banho agora? Senhor Canarinho, Senhor Canarinho vai tomar uma ducha também, que ele merece A gente gosta de tomar banho, ele também gosta Esperar, é isso que eu vou ficar lavando aí na minha frente Depois, surgiu Olha aqui o que esses outros dias tem Choveu, aí a sujeira vai impregnando E depois não, tá mais difícil De sair Daqui a pouco é nossa vez Quarentinha Com IVA Quarenta com fatura com IVA Tá bom Lá em Leiria, acho que tá Quarenta e cinco Quarenta e cinco Essa viagem na Itália Estragou as borrachas do Parabarro aqui desse lado Na saída da empresa que eu carreguei Cheio da rua de terra Cheio de lama e buraco E levantei a traseira mesmo assim Agarrou aqui por baixo Que uma roda desceu Tô com o Parabarro ali também Pra trocar a borrachinha e depois Por de volta Que eu não gosto de andar sem não Viu só como é que ficou A cena Os pneus tá tudo As rodas meio sujas de barro E é de lá Lá na Itália tava chovendo Pacas As big bags que eu carreguei lá na Itália Não sei que material que é isso aí Aqui ó Meu Paralam Um escapou só Tá vendo A outra Rebentou mesmo Agarrou por cima aqui Rebentou Depois tem que Comprar essas borrachas aqui Então eu vou aproveitar Vou pôr pra fora aqui Que tá sujo Assim E já lava junto Depois é só Por de volta Aí parou o nosso colega aí Seguidor do canal Como é que você chama? Prazer Caíque Beleza Caíque? Chegando? E mais uma viagem Pra Itália Alfa Também tô vindo da Itália É só Bolonha São Marinho Bolonha São Marinho Alfa Alfa Rolezinho bom E aí Caíque Como é que é? Você mora aonde? Moro lá em Lisboa Ah em Lisboa Tá na FHzão 500 galera Ele parou aqui Eu tava fechando a porta Do revoga Ele falou Eu te conheço Me paga Que você me deve Louco segue o canal aí É legal Sempre encontrando a galera Na rodagem É o Caicão Falou que vai parar pra dormir Vai dar uma descansada Andou aí a A madrugada toda Olha que horas Pois é Pois é Olha Caíque Que bom prazer É de onde lá? Espírito Santo É mais um capuchaba Vamos dar um abraço aí Para os capuchaba É nóis Caíque Tamo junto A nave que o menino tá No mão moleque aí Cara de menino ainda né Mas já tá embarcado aí No FHzão Viu galera É assim Coisas que a estrada Nos proporciona Pessoal Uma das coisas que eu mais gosto De andar pelas estradas É Esse encontro Essa interação Né Sempre onde eu vou Graças a Deus Sempre tem gente que Que reconhece Conhece E a gente Para Conversa Agora o menino tá cansado Mas se Também eu tô com pressa Se não já ia Preparar um café Qualquer coisa desse tipo Né Mas é Deixa eu levar o Parabarro ali pro O colega depois lavar Separadamente Né Pois é cara É assim É a nossa vida Nossa rotina Que reconhece Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É isso aí pessoal É o vídeo do banho do canarim Espero que tenham curtido esse vídeo Deixe super like, se inscreva, compartilhe com família E amigo, se você gosta do canal Rota Musicana, clique aí no seja membro Ajude o canal Eu quero mandar um abraço nesse vídeo aí Pro começo do vídeo foi o Kaique E aqui o senhor Alberto, pessoa super Bem humorada Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo